Fala galera, e aí como é que vocês estão? Só tranquilidade? Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal, Diego Príncipe do Açaí Pessoal, mais um dia de colheita e aí nós aproveitamos para fazer esse vídeo e falar justamente a respeito da colheita do açaí, o momento certo para a gente estar colhendo os cachos de açaí, não é não pai? Beleza, bom dia galera, tudo bom? Um abraço para todos aí Mas antes galera, da gente dar continuidade aí ao nosso trabalho, ao nosso vídeo Eu quero pedir a vocês aí que não esqueçam de se inscrever no nosso canal Nós já estamos com 9.500 inscritos, então bora bater aí essa marca de 10 mil inscritos É importante a ajuda de vocês, tá bom? Nosso canal aí está com mais de 1 milhão e 100 mil visualizações Só que vocês estão assistindo nossos vídeos e não estão se inscrevendo Então é importante se inscrever e deixar o like Tanto para ajudar aí no engajamento pessoal do nosso trabalho Também para a gente ficar aqui mais empolgado para trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então, bora para o vídeo Pessoal, é o seguinte, o açaí Ele tem 3 estágios aí de amadurecimento Tá? E você pode colher ele em qualquer um desses estágios Só que tem uns que tem benefícios e tem outros que vão te dar prejuízo E aí nesse vídeo galera, eu vou explicar aqui direitinho para vocês Então tem o açaí paral, né? Que é o primeiro Ele está aí na fase final de amadurecimento Mas mesmo assim dá para colher Tem o açaí que está preto ali, o normal E tem o açaí tuíra pessoal, que é o açaí que está muito pretinho Entendeu? Então quanto mais pretinho ele tiver, melhor Então galera, para poder explicar melhor para vocês Eu vou pegar a câmera e vou mostrar uns caixas aqui E aí vocês vão poder entender melhor Olha galera, já estou aqui, o nosso montezinho de açaí Nós estamos debulhando já Que é para poder fazer o beneficiamento Meu pai já encheu uma latazinha aqui, o açaí bem pretinho Então deixa só ele concluir aqui pessoal Que eu vou pegar os caixas para a gente dar continuidade, tá? Vamos lá Pronto pessoal Galera, eu vou pegar aqui, o primeiro estágio do açaí Que você já pode colher É o açaí parau pessoal Muita gente aqui na região colhe, olha esse caixa aí O açaí parau pessoal, é quando ainda tem caroço verde Em algumas regiões, por exemplo, a goiaba A gente fala aí de vez, né? Quando está de vez Se você colher uma goiaba de vez, você consegue comer ela tranquilo Mas também tem a goiaba bem madurinha Então qualquer uma das duas que você colher Dá para você comer Só que bem madurinho é melhor, né? Rende na questão da polpa Se você for fazer um suco O açaí é do mesmo jeito Então galera, esse aqui é o parau Aqui na nossa região a gente chama assim, tá? A gente não fala de vez É parau, paró Depende da região aqui do parau Observe que ainda tem alguns caroços verdes Se você for colher o açaí Para você bater ele, para beneficiar Não é bacana você colher o açaí desse jeito aqui pessoal Porque ele não vai render E ele também não vai ficar um açaí bem saboroso Esse aqui é o primeiro estágio pessoal Dá para colher Mas ainda não é o correto Depois pessoal, ele vai ficar bem pretinho Não vai ter mais nenhum caroço verde Olha esse caixa aqui Olha aí pessoal, bem pretinho Observem aí que não tem caroço verde nele Então aqui ele está no momento já certo para você colher Se você colher um caixa de açaí desse jeito aqui galera Ele vai render Vai dar um açaí bom Então você vai ter aí um bom resultado Você vai gerar lucro no seu açaizal Só pessoal Que tem um outro estágio mais avançado Que o açaí fica muito mais preto Do que esse caixa aqui Que eu estou mostrando para você Se você tem um açaizal grande E aí você vai colher aqui numa ponta de açaí Depois você vai para outra Quando você voltar para a ponta que você colheu a primeira vez Os caixas já vão estar muito mais pretos Do que esses aqui E aí eu vou mostrar para vocês aqui Que é o estágio final pessoal E por que ele é o melhor Olha galera A diferença desse caixa de açaí Para esse que eu mostrei para vocês Observe que ele está bem pretinho Está no ponto da colheita Mas olha pessoal Esse aqui Já está ficando quase branco Aqui na nossa região pessoal Tem outra gíria também No início eu falei do açaí Paral Paró Que é uma gíria aqui da nossa região Do estado do Pará E o açaí quando chega nesse ponto aqui Pessoal O açaí Tuíra Ele está tão preto Que ele fica Tuíra Então galera Qual é o benefício de você Colher um caixa de açaí Nesse estado aqui De amadurecimento Primeiro que o açaí Vai render uma boa polpa pessoal Tá O açaí vai ficar cheiroso Ele vai ficar bom de cor E ele vai ficar adocicado pessoal Fica um açaí muito bom Para quem toma sem açúcar Ele fica um açaí muito gostoso Porque na região mesmo O paraense raiz Ele não toma com açúcar pessoal Ele toma sem açúcar E aí um açaí desse aqui Ele é praticamente já adocicado Ele vai render mais ou menos pessoal A mesma coisa desse aqui Que eu falei para você Se você quiser colher desse jeito aqui Não tem problema A questão é que aquele ali Ele fica melhor de cor E melhor de sabor Mas ele vai render do mesmo jeito A polpa O que não vai te render polpa Não vai te dar uma boa produtividade É o açaí paró Paró Foi esse que eu mostrei aqui No início do vídeo pessoal Então tem esses três estágios aí Para você poder colher Os cachos de açaí Só galera Que aqui na nossa região O cara que é viciado em açaí Ele não tem essa Essa questão aí não Tá Tendo o açaí Ele vai Arrochar Não tem esse problema Né pai Rapaz O cara que é acostumado Ele Se faltar o açaí No almoço Ou na janta Rapaz Ele fica um cara brabo Estressado O cara viciado Ele quer tomar Ele não quer saber De vender Nem nada Porque isso aqui Depois do cara acostumar Se não tiver o açaí Ele fica brabo Então é como Ele falou aí E quando começa a safra do açaí Aí o cara já se agoneia Tira logo o cacho verde Faz aquele vinho E quer saber de tomar o açaí Não quer saber o gosto Então Para a batedeira Não é bom Porque o cara vender Um açaí Paral Paral Vai dar prejuízo Com o açaí Ele vai travar Na batedeira E dá um travo Aí o cara que compra Já outra vez Ele diz Não vou comprar daquele cara Porque o açaí dele é ruim Tem um travo Não sei o que Mas é esse problema É o açaí verde Aí mistura O preto com o verde Aí o cara vai bater Aí fica ruim A batedeira lá No início da safra O valor está bom Para dar lata O cara se agonia para vender Igualmente no final No final De uma safra Quem tem o plantio cultivado Todo tempo tem Mas quem não tem Tirado aí na nativa mesmo Ele sai catando tudo Aí dá o preço alto Ele fica doidinho Então é isso pessoal A questão Para quem vai tirar Para o próprio consumo Tem gente que gosta Principalmente quem é viciado Quando está no final da safra Quando está no início Não tem muito açaí Então o cara não relaxa Qualquer açaí que tiver Começando a pretar O cara já tira Agora para você Que vai produzir Para vender Tanto em caroço Como em polpa Tem que ter esses cuidados aí Tá? De Na hora de fazer A colheita Tá pessoal? Para você não ter prejuízo Na hora de tirar a polpa Para você não Não ter um açaí ruim De sabor Se você puder Tirar desse jeito Beleza Mas se você puder Tirar desse jeito Aqui ó Melhor ainda Mas desse jeito aqui pessoal Você já vai ter Uma boa produtividade O importante é você Não tirar desse jeito aqui Pessoal Tá? Com esses caroços Meio Verde pelo meio Porque Você vai ter prejuízo Se você for vender Em caroço Você vai ter prejuízo Porque esses aqui Tudo vai ter que ser Catado e jogado fora Se você for vender Batido Você vai ter Dois prejuízos Que você vai jogar Fora esses caroços aqui E o açaí que ficou Ele não vai render muito Ele vai dar pouca polpa Isso aqui lá Ainda tá até bom Quando o cara Vai tirar nativo Às vezes Tá bem aqui ó Verde Verde aqui Aí Debulha isso aqui Como tem muita gente Que já viu Eu tô falando Que eu já 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 Vi essa situação Em açaí Açaí Nativo Hoje não Hoje eu não ando Mais procurando Hoje graças a Deus Nós temos aqui plantado Não tem como Mas daqui pra cá É verde Verde Desse jeito aqui Verde A metade do cacho Aí ele pega Debulha aqui Essa metade aqui Tá boa Essa parte aqui Ele pega Joga assim ó Pá Bate na árvore Bate na árvore A metade do cacho Ele joga fora Então é uma perca Pra pessoa Isso aí Um cacho A metade Jogado fora Porque é o seguinte Pessoal Aqui o açaí Ele começa a amadurecer De cima Pra baixo Aí o que é que o cara faz Essa parte de cima Que apreta primeiro Ele tira E o resto Que sobra verde Ele joga fora Só que mesmo Pessoal Esses caros Que estão no preto Quando o açaí Não tá bem maduro Na hora que você Começa a bater Dá pra perceber Que ele dá menos polpa E ele não é um açaí saboroso E aí é prejuízo Então pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Da nossa explicação Se você gostou Já sabe Deixa o like No vídeo Se não é inscrito Aproveita E já se inscreve Aí no nosso canal Beleza? E aí pai? Eu só tenho a agradecer A todos os Acompanhantes nossos Aí Um grande abraço Pra todos Meus parentes Aí Todo mundo Aí Um grande abraço Aí pra todo mundo Valeu E aí E aí E aí